Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V Online E hoje eu vou começar uma série nova aqui no GTA Online, que é a série das missões É só pra vocês entenderem, existem vários tipos de missões no GTA Online Umas delas são equipe contra equipe e essas são muito chatas, são tipo, é muito melhor um mata-mata-equipe do que uma missão contra equipe Uma ou outra é legal, mas a maioria não é muito legal E tem as missões que você libera com level e que são meio que missões de história Não são exatamente de história, mas nessas missões aparecem os personagens da história, acontecem coisas diferentes Não são em todas, mas algumas sim e eu quero começar a série aqui Eu quero fazer uma por uma das missões do GTA Online aqui Vou chamar a galera aqui no online, vou fazer o que tinha que fazer E é muito fácil fazer isso porque você não precisa das missões, só vem aqui no menu Aperta o Start Vem aqui no GTA Online, vem em Serviços E aí tem várias opções, eu vou aqui hospedar um serviço Porque essas missões, pra você saber se essa missão é uma dessas ou não Quer dizer que ela, você pode jogar ela sozinha Ou ela de um até sei lá quantos A partir de dois já não é Você vem aqui criada pela Rockstar Deixa eu ver aprovada pela Rockstar, será que a minha... Nossa, não teve nenhum mata-mata, o meu mata-mata ainda não foi aprovado pela Rockstar Tudo bem, então vamos lá, criado pela Rockstar, tá certo? Aí tem todas essas missões, mata-mata, corrida, blá 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 blá, tem todas essas E tem aqui missões, certo? E é essas aqui que começam, tá entendendo? Tem muitas missões dessas, de vários níveis Olha a quantidade de missões dessas que tem aqui Tem um monte delas, tá certo? E acho que tem um, né, que é tipo... Tá vendo essas aqui? Dois, oito, ó, vagabundo tá largando o prego aqui Essa que pode jogar dois, dezesseis, essas não me interessam muito Interessa de um a quatro Tá certo? Essas são as missões que eu tenho liberadas aqui Também Tá entendendo? E eu vou fazendo elas até completar todas aqui Eu vou começar primeiro com as que eu não fiz ainda Tá? E depois eu faço, eu faço as missões que eu já É... Acho que eu já fiz, entendeu? É, e que eu não mostrei pra vocês Primeiro vamos começar, acho que tem de um, né? Que opção um, não que dois Porque dois já é... É... É equipe, um contra o outro E essas missões são bem, bem... Chatinhas, né? Tem aqui paraquedinho sobrevivência também Tem a última equipe sobrevivente Que essas todas são de equipe E não são muito interessantes, não Tá certo? Então vamos embora pra missão Vamos começar logo A primeira que tiver pra gente fazer É... Eu vou botar... Essas missões dão bastante experiência Tá? Se... Se... É... Ela... Você completar ela Você pode ter a opção de botar ela no difícil Se você botar no difícil É... Vai 1.5 vezes mais rápido Do que... Do que... É... 1.5 vezes É... De experiência que você ganha Tá certo? Então vamos começar por essa aqui Carga costeira Olha lá Uma gangue ainda tocando uma operação de portação bem cedida na costa do Palomino Mas tá prestes a ter menos sucesso graças a você Vambora Eu vou tentar botar numa dificuldade maior Vamos ver se eu vou conseguir de primeira É... Porque não é fácil Certo? É... Tem um cara aqui no online que... É... Tem... Vamos lá Hora do dia? Não Sempre de manhã Clima limpo Rádio tanto faz Arme inicial fuzil Comprar munição Colete Confirmar Convidar Não quero aqui Convidar Meus amigos Da lista Deixa eu ver se tem algum aqui Aqui não 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 tem ninguém online aqui Eu queria dos contatos aqui Amigos jogando GTA 5 A galera que tá online Deixa eu ver se eu acho Pô, eu queria procurar Eu queria achar Aqui da sessão atual Ah, esse camarada aqui Ah, o Felipe 83 Que é outro pirata Nossa, level 6 só Tudo bem O André também Vamos chamar Esse moleque não deu pra chamar? Eu acho que o level dele é muito baixo Pra fazer essa missão, né? Podemos chamar esse camarada aqui também O Davi MK já entrou Ele é level alto Então vai ajudar a gente pra caramba Esse pilantra botou Botou recompensa na minha cabeça Esse viado Bom, chamei os outros dois ali Não sei se eles vão entrar Eu vou dar um convidado automaticamente aqui Pra chamar mais gente Que seja fora daqui E vamos ver o que vai rolar Ah, tem o William também Que sempre joga comigo Mas ele não tá online agora É porque a minha lista Aqui no Playstation 3 Tá muito ruim Se eu não tenho a lista de amigos Cara, porque tá lotada A minha caixa Eu recebo trocentas É... Convites de amizade por dia E... Péssimo É... Eu não consigo gerenciar isso direito É horrível Então quando... Na próxima geração Eu vou tomar mais cuidado É... Antes de aceitar simplesmente Todo mundo na minha... Na minha caixa de amigo, né? Ah, cara Vambora Vamos jogar Posso ficar esperando a vida inteira Que não Vamos lá Preparando sessão Vou jogar eu e ele E eu nem... Eu nem botei a dificuldade Vai no normal mesmo Eu esqueci de mudar Vamos lá Esse Davi MK tem level 105 Então ele já vai dar moral aí Porque ele tá level alto Vamos lá Vamos lá Provavelmente ele vai ficar comigo aí Nas próximas missões também Então a gente vai fazer uma missão junto Carga costeira Vamos lá Roube o caminhão Pô, mas a gente precisa de um carro, né? Ou o caminhão tá aqui perto Eu não sei Ó, o Davi Já puxou a Rocket Launcher ali Já puxou a RPG Caramba Olha onde... Olha onde é que fiaram a gente No meio do nada Mas tudo bem Pô, maluco Eu queria um carrinho só Pô, tô me aproximando dele Ou é só impressão? Acho que é impressão Pô, não podiam largar um carro Pra gente aí, não? Qualquer carro Um querendo aí Já dá ajuda MK de Mortal Kombat Ou é Michael Kors? Ah, o caminhão tá logo ali Vamos lá Eita, qual é, cara? Eu vou mirar nos caras O maluco já matou Cadê? Tem um J aqui Morreu? Acho que morreu, hein? Vamos dar uma olhada aqui ainda Ah não Tem gente viva Aqui Cadê esse safado Que tá escondido? Tá pra cá? Tá Vamos lá Provavelmente vai brotar mais gente ali Porque normalmente é assim Nessas missões Esse cara tem que tomar cuidado aí Com o RPG Porque não pode explodir esse caminhão Aí, viu? Matei Ó Subi de nível Gatilho Comentou minha saúde máxima É Essas missões são boas Dão muita experiência Beleza Vou roubar o caminhão Ele vai roubar E eu vou ficar aqui na 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 base da bala É, beleza Se alguém aparecer Eu já tô aqui com o meu Vou mirar lá pra trás Cadê? Já tá vindo ali Já tá vindo ali Cadê? Nossa Furei tudo Ai meu Deus A planta Me atrapalhou aqui Pô Essas plantas aqui Tão me zoando Cara Vai vai Carrega isso aí Carrega isso aí Pô Tem pouca bala Essa Essa Uzi Vai 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 Caminhãozinho aguenta Tranquilidade esse caminhãozinho Bom Vamos lá Nem sou eu que tô pilotando Eu da VMK Level 100 Dos piratas do asfalto Porque os piratas são neuróticos Né cara Os piratas são bolados E vambora Essa missão aqui é level alto Level 30 e poucos E dá uma chacoalhada aí De experiência legal E assim Conforme você faz umas missões Você libera outras Certo? Você tem que ir fazendo Liberando as missões E você vai fazendo Quando você passa de level Também libera outras missões E assim vai E aí é lá do Madraza Missão pro Martim Madraza Eita Vamos lá Pô Nem sei qual que é o carro Que tá me atirando Ah Esse aqui mesmo Mata o motorista Ah Isso Que beleza É Vamos lá Quem mais Esse aí já foi Matei o motorista ali É o bom dessas missões também Que cada inimigo Que você mata Dá 25 de experiência Bastante coisa Sabe Então E a próxima missão Vou botar no mais difícil Porque esse moleque é level 100 Eu né Tenho certa habilidade Então dá pra gente fazer Na missão mais difícil Vamos lá Entregue o caminhão Na garagem do Madraza Tô curioso de saber Quanta experiência que eu vou ganhar Espero que seja razoável Eu tô quase no level 40 Estamos aproximando level 40 E vamos ver Ai lá vem Mais Fica virado pra cá Ele fica virando Ele fica virando O cara fica olhando pra trás Os caras Nos perdemos Onde é que no mapa Onde é que é pra chegar Muito longe Não nem tanto Já estamos nos aproximando O problema é que esse caminhão aqui Vou te contar Em que lerdeza É caminhão né Caminhão é Um veículo lento Oita Foi Beleza Mas pera Pô na moral Se você não tá dirigindo Dá pra você usar outra arma Sem ser a use né Que a use é de uma mão só Mas quando você não tá dirigindo Você pode usar as duas Eita Ué Cadê no mapa Cadê os inimigos no mapa Olha lá Eita Viu que bonito Pô não morreu ainda Cara Caraca Capotou tudo ali Viu O carro só voando Tudo bem Estamos nos aproximando Cuidado aí hein Davi Cuidado aí Ué não virou não Carrega Carrega Eu morri Caraca O cara me matou Maluco Eu vou ressuscitar onde E eu acho que o Davi MK morreu também Caraca Que vacilo Davi MK morreu Caraca Que parada Caramba Tem um cara ali Ih não É ele morto Calma aí Calma aí Vamos lá Vamos lá Pega esse caminhão Pega esse caminhão Caramba Ele morto Fica parada aí Fica parada aí Fica parada aí Entra aí Isso Tiro de fundo Tiro de fundo Tiro Davi Tiro Davi Vamos lá Então tava quase chegando Vamos vamos Vem 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 Vai 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 Antes que chegue mais gente Os caras viraram Matou nós dois Caraca É muito leto esse caminhão Vamos lá Antes que chegue Antes que chegue mais inimigos Eu acho que o Davi conseguiu matar Os caras Pelo menos Antes de Sacrificar pela equipe Os caras vieram na janelinha E saiam furando O maluco Não tem problema não Vamos completar essa missão Aqui é o sítio lá do Madras Onde o Onde o Trevor Ah não Nem foi aqui que o Trevor Rapitou a mulher não Foi na casa do Madras mesmo E aí Fechou? Yes Beleza Concluída Vamos ver quanto é que vai dar dinheiro Bom Sete mil Mil quatrocentos de P Razoável Podia ser melhor Claro que podia ser melhor Mas é Beleza Gostei Deu bastante Vamos lá Continuando Aí vamos ver se tiver outra Outra missão do Peso Fácil Vamos finalizar por aqui o vídeo Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Esse é a nova série Cada vídeo uma missão Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Edição de vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu